Olá, pessoal! Mais uma vez aqui, professor Júlio Cicu Pela, porque a vida é dura pra quem é dola, então vamos pra cima deles! Então vocês que me acompanham aí no YouTube, no Instagram, hoje vamos falar de concurso da Prefeitura Municipal de Salvador, aquele concurso que no primeiro semestre de 2019 teve o edital e em julho de 2019 teve a prova, então todos aqueles candidatos aprovados, mais de mil famílias, mais de mil candidatos, estão até hoje sem uma solução. Não tiveram nenhum curso de formação ainda. E nós vamos pedir ao prefeito Assemi Neto e também ao vice-prefeito Bruno Reis algo que resolva isso o mais rápido possível para os candidatos. Mas vamos falar aqui, eu tô sabendo que todos os candidatos estão reunidos aí pra lutar, né, de maneira ordeira, fazer um grande movimento, tá mostrando pra toda a Bahia, pra toda a população o que tá acontecendo através de movimento, de meios de comunicação, né, através da rede social e até através de políticos que serão pré-candidatos, que são pré-candidatos à Prefeitura de Salvador, como o senhor César Leite, como a major Denise, como o sargento Isidoro, né, pra mostrar a insatisfação em relação a esse concurso. Só que já aparecem aqueles candidatos que ninguém sabe se são ligados a algum órgão, o que é que eles são, né, alguns verdadeiros bostas que aparecem pra tentar destruir a vontade da galera a lutar. Gente, lute pelo direito que é seu. Lute pelo direito que é seu. Vocês sacrificaram muito tempo, vocês estudaram muito para o concurso, estudaram muito, foram aprovados, tiveram todo o estresse das outras etapas, foram aptos em todas as outras etapas, lutaram por essa homologação, ela saiu. E agora, lutar pela convocação para que inicie o mais rápido possível o curso de formação e o treinamento de vocês, para que em breve vocês possam estar contribuindo com a cidade de Salvador nessa luta aí contra a Covid. Tenho certeza que o prefeito da C.M. Neto, que fez uma das maiores gestões da história da nossa Bahia, né, do mesmo jeito que eu falo, do governador também, que fez um dos melhores governos da história da Bahia, então, que o senhor prefeito entenda isso, que todos aí, os guerreiros, estão lutando simplesmente pelas vagas que eles conquistaram. Então, nós temos 53 guerreiros da fiscalização, o SEDU, temos 84 agentes de fiscalização municipal, eles só querem chamar 5. 84, sendo que 111 lá dentro, está por cargo que o vereadorzinho conseguiu, né, estão lá, ó, naquele jeito. Está errado isso aí. Isso aí vai virar denúncia do Ministério Público sendo resolvido rápido. 477 guardas municipais, que não são isso tudo, já caiu para 466 e muitos passaram na PM, passaram no agente de trânsito, passaram no CFO, então, 400 que vão aparecer para assumir. Quando o senhor prefeito assumiu a guarda municipal, tinha mais de 1.600, hoje só tem 1.201. Então, só estamos querendo que, depois de oito anos que ele pegou o governo, ele entrei com o mesmo número de guarda, que deveriam ser 3.000. 25 agentes de salvamento aquático, torcendo para esses guerreiros a entrar, 27 técnicos de segurança do trabalho, 422 agentes de trânsito, 42 agentes de trânsito, que nem todos também, que estão, também, alguns passaram na PM, outros passaram na guarda também, estão não sabendo para que lado vai. E para cada mil veículos na cidade de Salvador tem que ter um agente de trânsito. Então, o déficit está alto, tem que ver tudo isso aí. Aí, o prefeito está falando que a lei complementar, essa aqui, lei complementar 173, de 27 de maio de 2020, não permite que ele convoque, não permite que ele convoque, esses novos guerreiros que foram aprovados no concurso de 2019, que constrou no orçamento passado. Então, o que é que acontece? Mas, vamos ler essa lei melhor, para que ele entenda, né, que pode convocar sim. E vocês que vão para o movimento dia 1º de setembro, vão, vão com força, vão com vontade, não ouça esses bunda mole aí, ah, se fizer isso o prefeito não vai convocar ninguém, o prefeito da CM Neto não gosta de manifestação, e quem gosta de manifestação? Manifestação é que você está se manifestando contra algo, então vocês só estão reivindicando o seu direito. Se você é bundão, fique lá, mas se você está precisando do seu emprego, tem que lutar, vai e busca. Independente de porcaria de partido, de política, chegar no dia da manifestação, procure os 43 vereadores que estão lá, peça ajuda a eles, eles estão lá, eles podem movimentar o seu prefeito o mais rápido possível. Algum vereador lá, tenho certeza que vai tomar postura e vai chegar e vai falar, e vai cobrar. Agora, vocês vão exigir mesmo, porque tem prazo. Esse ano é ano de eleição, então 15 de novembro tem resposta. Se não ajudarem vocês em nada, grave também, todos, e negativa a todo mundo. Eu mesmo sou pré-candidato, né? Aí o meu partido, o meu partido, apoia o governo do prefeito da CM Neto e a pré-candidatura do senhor Bruno Reis. Maravilha! E o que é que acontece aí? O que é que vai acontecer aí? Eu vou aparecer num santinho, né, caso eu vire candidato, com o senhor Bruno Reis. Não aceito. Enquanto isso não for resolvido, não apoio. Prefiro não apoiar ninguém ou apoiar outro. Mas eu apoio os meus candidatos. No meio desses aprovados aqui, tem 400 aqui, 40% aqui que foram alunos meus. Então eu devo resposta a eles. Eu tenho de dar resultado pra eles. Não me interessa, não me interessa, partido A, B, C. Gosto de todos os partidos, odeio todos os partidos. Quem faz a coisa certa, eu gosto e vou aplaudir. Quem fizer a coisa errada, eu vou esculhebar e falar mesmo. E é assim que sempre vai funcionar. Pessoal, não perca essa ideia do movimento. Não deixe de lutar. Vamos dar um show de bola lá no dia. E depois, redes sociais. E tudo. E tudo. Vamos massacrar na rede social. E vamos procurar, na última instância, os pré-candidatos à Prefeitura de Salvador. Pra ver que a gente dá munição pra eles nos debates contra o senhor Bruno Reis. Cobrar isso a ele. Se ele quiser ganhar essa moral dessas mais de mil famílias aqui, ele tem a certeza que ele vai convocar o pessoal. Mais uma vez, muito obrigado por tudo. Deus abençoe a todos. Parabéns vocês todos aí na comissão do movimento. Vocês é que estão fazendo história. Vocês que são bons demais. Eu tô aqui só pra apoiar quem é certo. Quem é concurseiro. Quem lutou e estudou bastante. A vida é dura pra quem é mole. Insista, persista e não desista. Caveira! Caveira!